Vênus é um dos mundos mais extremos de todo o Sistema Solar, com temperaturas que chegam a bater mais de 400 graus Celsius e pressões que se igualam as profundezas do oceano. Vênus não é de forma alguma um lugar agradável para se passar as férias. Além das condições impossíveis para um ser humano, Vênus é o planeta com o maior número de vulcões do Sistema Solar, com aproximadamente 1.600 vulcões na superfície. Pois é, não é um lugar nada bom para visitar. Só que mesmo assim, houve algumas missões exploratórias que conseguiram pousar na superfície hostil e nos trazer imagens incríveis de um mundo que é praticamente o oposto da Terra. E esta é a assustadora superfície de Vênus. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e também o planeta mais próximo de nós. Vênus e encontra-se a uma distância de 63 milhões de quilômetros da Terra. Porém, na sua maior aproximação, Vênus está a apenas 40 milhões de quilômetros de distância de nós. Como sua atmosfera é dominada por gases espessos que refletem muito bem a luz do Sol e também devido a sua proximidade com a Terra, Vênus é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. É provável que quando você olhou para ele em uma noite escura, o confundiu com uma estrela. Não é a toa que também é conhecido como estrela d'alva. Esta rocha espacial tem quase o mesmo tamanho da Terra e a sua gravidade é semelhante. Mas, ao contrário da nossa casa, a situação da superfície em Vênus é extrema para qualquer ser vivo. Sabemos disso por causa de sondas robóticas que já foram enviadas para lá. E uma das missões para Vênus foi feita no dia 4 de novembro de 1981. A União Soviética, que é a atual Rússia hoje, lançou o módulo Venera 14, com o grande objetivo de alcançar as profundezas venusianas, abaixo da atmosfera irrespirável e tóxica. Só que antes da Venera 14 ser lançada, outras sondas do mesmo programa foram testadas pela União Soviética, como a Venera 4 e Venera 5, mas todas elas sem sucesso. Das 28 naves espaciais lançadas, 13 entraram na atmosfera venusiana e 8 pousaram com sucesso na superfície. A sonda teve que enfrentar certas dificuldades para aterrissar na superfície venusiana, pois além da atmosfera ser extremamente densa, abaixo dela, as altas temperaturas e pressões poderiam destruí-la quanto mais tempo ela ficasse ali. Por curiosidade, antes da sonda ser lançada, havia algumas hipóteses altamente imaginativas de que abaixo da atmosfera poderia existir uma civilização alienígena altamente avançada. Isso porque Vênus é o único planeta rochoso no qual não conseguimos ver a sua superfície com telescópios normais, devido a sua atmosfera altamente espessa e densa. Só que após o pouso da Venera 14, toda essa especulação ficou apenas no reino da fantasia. A Venera 14 pousou com sucesso na superfície de Vênus e conseguiu transmitir dados por cerca de 57 minutos. Com isso, a sonda nos revelou algumas imagens fascinantes sobre o terreno hostil. Esta primeira imagem que você está vendo foi tirada pela câmera traseira e nos mostra a parte do módulo da sonda e também um terreno com uma atmosfera amarelada, dominado por rochas vulcânicas. Ela foi tirada em 5 de março de 1982. Esta segunda imagem nos dá uma visão ainda mais ampla da paisagem. Conseguimos ver um terreno rochoso, em grande parte desprovido de vegetação ou sinais de vida. A superfície parece ser feita de um material empoeirado de cor clara, com uma textura que lembra muito um solo endurecido e seco. A sonda irmã da Venera 14, chamada Venera 13, também conseguiu pousar no planeta e nos trazer alguns outros dados. Ela chegou lá em 1 de março de 1982, 4 dias antes da Venera 14. E essa foi a imagem obtida por ela. Um solo empoeirado e ausente de vida. E mesmo após 2 décadas depois, essas são as melhores imagens da superfície de Vênus que temos até hoje. A Venera 13 tem a honra de durar mais tempo em Vênus, sobrevivendo por impressionantes 127 minutos, que é igual a 2 horas. Isso é mais longo do que qualquer outra espaçonave que chegou à superfície. Mas depois disso, a missão terminou e a comunicação com a Venera 13 foi perdida. Provavelmente devido ao ambiente hostil ou a vida útil limitada das suas baterias. A mesma coisa ocorreu com a Venera 14, onde após 57 minutos, uma hora praticamente, os dados pararam de serem enviados para a Terra e ela simplesmente desligou. Bom, não foram apenas imagens que foram obtidas nessas missões. A Venera 14, neste caso, conseguiu gravar o som da atmosfera de Vênus, captando os sons dos ventos que sopram por lá, além do exato momento em que a sonda pousa no planeta. Isso foi possível graças aos dispositivos acústicos sofisticados que podiam sintonizar o som do vento. Preste bem atenção e ouça só. Essa gravação nos dá uma ideia sobre a atmosfera de um outro mundo. Você pode ouvir muito bem um som de estática e vento que sopra no mundo distante, além do momento exato em que a sonda chega no planeta. Essas missões, embora tenham durado pouco tempo, nos ajudaram muito a compreender mais sobre o ambiente hostil de Vênus, que antes era invisível para nós. Foi graças a elas que descobrimos a presença de vários elementos na superfície, incluindo enxofre, cloro e fósforo. Descobrimos também que as temperaturas atingem 475 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo e uma pressão atmosférica de cerca de 92 vezes maior que a da Terra. Se você estivesse na superfície, mal conseguiria levantar do chão, pois você estaria sendo esmagado de todas as direções. Ao mesmo tempo, você teria dificuldade para respirar em uma atmosfera sem oxigênio. E mesmo que conseguisse de alguma forma, ao inalar o gás do ar, no mesmo momento, você sentiria seu nariz e garganta queimando como fogo. E logo acima, nuvens de ácido sulfúrico fariam chover ácido ao invés de água. Porém, os cientistas acreditam que essas gotas de ácido não alcançariam o chão, pois evaporariam muito antes de atingi-lo. Bem, sobreviver na superfície é impossível. Nem mesmo sondas robóticas conseguem ficar por tanto tempo por aqui. Isso apenas mostra que muitos dos mistérios envolvendo Vênus permanecerão muito longe de serem desvendados. E os motivos são bastante óbvios. E pelo menos, por enquanto, isso não parece que vai mudar tão cedo. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu por toda a atenção até aqui. Se você gostou, então, deixa o seu like e se inscreve no canal como você já sabe. Afinal, ajuda bastante e não custa nada também. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri